Foi ontem a primeira semifinal do Festival da Canção de Portugal. Vamos ver quem é que passou. Viva! O meu nome é Ruben Branco, eu sou a Stand Up Camiden e tudo aquilo que vocês vão ver neste vídeo são piadas. Por isso vão processar a puta que vos pariu. Pois é, pois é, domingo, não é? Domingo não costuma ser dia de vídeo. Acho que nunca lancei um vídeo ao domingo, mas aqui tem mesmo de ser. Até porque foi ontem a primeira semifinal do Festival da Canção e o buzz que estava gerado à volta disto começou já há algum tempo graças a Conan Os Iris. Só que o resultado ontem foi um pouco despreendente porque ao contrário do Esperado, Conan Os Iris não foi a música mais votada para representar Portugal na Eurovisão, pelo menos nesta primeira semifinal. Dito isto, vamos ver quais é que foram as quatro músicas que foram destacadas na noite de ontem. Em quarto lugar estava Inércia, interpretado por Ana Cláudia. Viram? Inércia, inocencia... Sabes o que é que também rima? Simpatia. É o que eu tenho de ter para não dizer que isto é uma ganda merda. A verdade é que a Ana Cláudia tem uma voz de outro mundo. Aliás, basta ver aqui esta parte. Isto é de outro mundo. Isto é de outro mundo. Parece que tu estás a entrar num vórtex para outra dimensão. E se calhar nessa outra dimensão é que esta música é boa. Porque isto... Aqui é uma merda. Em terceiro lugar ficaram os Calema com a música a dois. Eu nunca imaginei que fosse tudo tão perfeito a dois. Se por um lado os Calema ficaram em terceiro, nesta primeira semifinal do Festival da Canção, ficaram em primeiro no ranking de músicas clichês. Parece que o sol se derrete todo quando estamos a sol. Até porque há comida do hospital que tem mais sal do que esta música dos Calema. Mais depressa ressuscitava o meu pai do que este gajo ganhava o festival. Só que o meu pai ressuscitava, ouvia isto e voltava a morrer. Tristeza. Em segundo lugar ficou aquele que seria, em princípio, o favorito. E aliás, o público deu-lhe o máximo de pontos possíveis. Deu-lhe 12 pontos. Estou a falar de Conan Osiris. Conan Osiris que conseguiu, uma vez mais, surpreender o público com uma prestação incrível. Deu-lhe e do outro rapazinho que... Mas, para não me estar a repetir, eu já fiz um vídeo sobre essa música de Conan Osiris que podem ver aqui em cima. Eu acho que pus o cartão. Porque eu beira vez que eu esqueço-me para o cartão, eu não sei se pus o cartão ou não. Porque eu fico sempre naquela hora de pus o cartão ou não pus o cartão? Ah, já ponho o cartão. Depois não ponho o cartão. Finalmente estão abertas as bilheteiras para o meu espetáculo no Teatro Sara Bandeira, no dia 12 de Abril. Os bilhetes já estão à venda na Ticket Line. O link está na descrição deste vídeo. Está também no meu Instagram, no meu Twitter. O Isboa esgotou. Está a ver? Um mês e pouco, o Isboa esgotou. Agora não sei se o Porto vai esgotar ou não. Comprem. 10 paus. Foi barato. E em primeiro lugar, com um total de 22 pontos. 12 do Júri, 8 do Público, ficou Matai, com a música Perfeito. Mesmo que eu pudesse, eu não mudo a ver nada, porque a teu lado, tudo é perfeito. Quem suspeitar que o Matai é muito grande e que a música é muito na onda do Amar Pelos Dois, se calhar é porque o Matai engoliu o Salvador Sobral. Rubén Simpático. Ok, piadas a evitar. O Matai era um concorrente de peso, papou a competição, para ele foi papa doce, foi canja, qualquer outra piada sobre comida. Ok. Ok, vou fazer na mesma. Vocês já repararam que a dada altura, na música do Matai, parece que ele está a falar para o jantar dele. Ter-te a meus braços É tudo para mim Só que parece que foi uma dose muito bem servida. Sim, eu agradeço Por me ter oferecido Bem mais do que eu mereço Estas foram as 4 músicas que passaram Nesta primeira semifinal do Festival da Canção Portugal Atão, atão, foste a baixo, voltou. O meu computador voltou. Foram as 4 músicas que passaram nesta primeira semifinal Na próxima semana vai ser feita a segunda semifinal Para vermos quais é que são as músicas que vão então À final e dessas 8 finais Qual é que vai representar Portugal na Eurovisão Eu gostava muito que fosse o Conan Os Iris Só para nós assustarmos o resto da malta Entrava o Conan com o estilo do gajo e a malta toda Puto, eu não sei o que é que se está a passar em Portugal Mas os gajos estão a ficar todos fadidos Ou então entrava o Matai Ainda bem porque é para o festival da Eurovisão E não estamos a competir com o Japão Senão nós não mandávamos o Matai E eles mandavam o Godzilla Vão suixar porque esta piada é boa É isto Então vá Para a semana Voltamos a falar quais é que são as outras 4 músicas Está bom? Então vá Malogo Malogo E aí E aí E aí E aí E aí